Alô galera bruta de bota e chapéu Vem aí a quinta cavalgada da comitiva Vem te laçar de Bom Despacho, Minas Gerais Dia oito de julho dois mil e dezessete No sítio Recanto da Garça Show com uma das mulheres mais bruta do Brasil Bruta do Brasil, Isabela Rezende ao vivo Sou um guerreiro de fé, minha luta é na arena Em um dia eu caio e no outro eu sou a lenda Comitiva Vem te laçar, cada ano que passa Mais bruta e ponto final Porque eu sou um boiadeiro e desse jeito Eu vou morrer Alô noçada, eu sou Isabela Rezende E dia oito de julho eu estarei aí em Bom Despacho Na quinta cavalgada da comitiva Vem te laçar Vamos todo mundo cortando o trecho pra lá, hein? Sozinho pela estrada eu vou sem direção Eu traço o meu caminho com a voz do meu coração Sem destino feito eu vago por aí DJ Robson Caetano pra valer Atrás de um futuro que não garante nada Rodeio a rodeio, roiada e embretada Fui cortado em um e no outro campeão Sou um guerreiro de fé, minha luta é na arena Em um dia eu caio e no outro eu sou a lenda Minha força vem de cima que não deixa eu desistir E eu vou conseguir Em cima do meu touro eu vou fazer valer Cada segundo desse sonho vai acontecer Porque eu sou um boiadeiro e desse jeito Eu vou morrer Sozinho pela estrada eu vou sem direção Eu traço o meu caminho com a voz do meu coração Sem destino feito eu vago por aí Atrás de um futuro que não garante nada Rodeio a rodeio, roiada e embretada Fui cortado em um e no outro campeão Sou um guerreiro de fé, minha luta é na arena Em um dia eu caio e no outro eu sou a lenda Minha força vem de cima que não deixa eu desistir E eu vou conseguir Em cima do meu touro eu vou fazer valer Cada segundo desse sonho vai acontecer Porque eu sou um boiadeiro e desse jeito Eu vou morrer Sou um guerreiro de fé, minha luta é na arena Em um dia eu caio e no outro eu sou a lenda Minha força vem de cima que não deixa eu desistir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Em cima do meu touro eu vou fazer valer Cada segundo desse sonho vai acontecer Porque eu sou um boiadeiro e desse jeito Eu vou morrer Quinta cavalgada da comitiva 20 Lassar Dia 8 de julho 2017 Segura pior E aí é Roseta Eu sou o fogo que... Eu sou o fogo que... Comitiva 20 Lassar Bom despacho Minas Gerais Segura-te ao Segura-te ao Segura-te ao Rob São Caetano Pra você não parar de dançar Brasil Eu sou o fogo que... Eu sou o fogo que... Vamos ao Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Comitiva vinte laçar, cada ano que passa, mais bruta e ponto final, é... Rodeio, rodeio! Lá se foi o boi com a corda, eu quebrei minha promessa, voltei a beber de novo e é tudo culpa da galera Me chocaram na piscina com o celular do posto, motorista da rodada também já tá muito louco E agora, como é que eu passo se eu vim escondido, se alguém postar uma foto eu dou E agora, tô numa enrascada, o número que eu lembro é o da minha namorada Amor, eu sou um sobrevivente dessa noite muito louca Quase que me afoguei, mas me fizeram boca a boca É sério, juro pela minha sogra, assim que o povo acordar, eu me orar, eu vou embora Amor, eu sou um sobrevivente dessa noite muito louca Quase que me afoguei, mas me fizeram boca a boca É sério, juro pela minha sogra, assim que o povo acordar, eu me orar, eu vou embora Comitiva 20 Laçá, cada ano que passa, mais bruta e ponto final Agora, como é que eu passo se eu vim escondido, se alguém postar uma foto eu dou E agora, tô numa enrascada, o número que eu lembro é o da minha namorada Amor, eu sou um sobrevivente dessa noite muito louca Quase que me afoguei, mas me fizeram boca a boca É sério, juro pela minha sogra, assim que o povo acordar, eu me orar, eu vou embora Amor, eu sou um sobrevivente dessa noite muito louca Quase que me afoguei, mas me fizeram boca a boca É sério, juro pela minha sogra, assim que o povo acordar, eu me orar, eu vou embora DJ Robson Caetano, vai lá com o pai Tira o pé do cheiro DJ Robson Caetano, vai lá com o pai DJ Robson Caetano, vai lá com o pai E aí Oi, tudo bem? Comitiva 20 Laçá, cada ano que passa, mais bruta e ponto final Desculpa a visita, eu só vim te falar Tô afim de você, se não tiver cê vai ter que ficar Diz aí! Com essa sua didinha de balada E dá outro gosto pra essa sua Porque a diga é saca, baby Vai namorar comigo sim Vai comigo, ó, nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo, ó, nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Comitiva 20 Laçá, 2017 Vem com tudo Ô, 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 Zeta Eu vim Eu vim acabar com essa sua Didinha de balada E dá outro gosto pra essa sua Boca de ressacar Vai namorar comigo sim, vai comigo a nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de vez Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai comigo a nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de vez Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Quinta cavalgada da comitiva 20 Laçar Dia 8 de julho 2017 Sobrarão as marcas das brigas da separação Ficarão os cacos de vidro E as flores no chão Se eu tivesse abaixado a voz Talvez hoje seríamos nós Um mês e quatro dias tentando E ela nada de me atender Outras bocas fui desencanando Coração quase parou de tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de bar pra tentar te esquecer Sentado numa cadeira de aço enferrujada e bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido a danada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Ai, 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 deu uma saudade dela agora Ai, 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 garçom, jogue essa lata fora Alô, Robson Caetano, não existe boi veiaco, nem mulher ciumenta Marcota no ferro, deixa cair O Zetendral, lincar Um mês e quatro dias tentando, e ela nada de me atender Outras bocas fui desencanando, coração quase parou de tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de bar pra tentar te esquecer Sentado numa cadeira de aste enferrujada e bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido a danada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Em uma cadeira de aste enferrujada e bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido a danada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Deu uma saudade dela agora Ai, 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 ai Garçom jogue essa lata fora Ai, 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 ai Deu uma saudade dela agora Ai, 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 ai Gatão, joga essa lata fora Comitiva 20 Laçá, bom despacho Minas Gerais Uma palma da mão com Janderson e Anderson De chapéu na cabeça, estilo americano Calça apertada, a fivela tá brilhando Sai da frente, ela tá passando Costa de sertanejo, amante do rodém Bruta sistemática, não tem meia conversa Sai da frente, que lá vem ela Eita, mulher chuca delicada, igual coice de mula É, é tipo o seu exagerar na doce Vixe, 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 quem bate o olho vira fã A bunda é sertaneja, na beleza ela é campeã Vixe, ela é demais, vixe, isso que é mulher A toque das toque, o povo comenta, ô potência Vixe, quem bate o olho vira fã A bunda é sertaneja, na beleza ela é campeã Vixe, é demais, vixe, isso que é mulher A toque das toque, o povo comenta, ô potência Comitiva 20 Laçá, 2017, vem com tudo Gosta de sertanejo, amante do rodém Bruta sistemática, não tem meia conversa Sai da frente, que lá vem ela Eita, mulher chuca delicada, igual coice de mula É, é tipo o whisky, se você exagerar na doce DJ Robson, Caetano, falar com o pai Vixe, quem bate o olho vira fã A bunda é sertaneja, na beleza ela é campeã Vixe, ela é demais, vixe, isso que é mulher A toque das toque, o povo comenta, ô potência Vixe, quem bate o olho vira fã A mulher é sertaneja, na beleza ela é campeã Vixe, ela é demais, vixe, isso que é mulher A toque das toque, o povo comenta, ô potência Vixe, quem bate o olho vira fã A mulher é sertaneja, na beleza ela é campeã Vixe, ela é demais, vixe, isso que é mulher A toque das toque, o povo comenta, ô potência Vixe, quem bate o olho vira fã A mulher é sertaneja, na beleza ela é campeã Bicho, ela é demais, bicho, isso que é mulher A top das top, top demais, a ô potência Quinta cavalgada da comitiva Vinte Laçar Dia oito de julho, dois mil e dezessete É... Segura, pião O cotovelo já tá calejado Tô bebendo dobrado Liguei o carro, puxei um cigarro Pensa num dia embaçado Só me faltava encontrar ela Garrada com outro Aí o pesadelo tá completo O sofrimento é certo Eu tô perdendo o jogo Mas não vai ficar assim É hoje que eu não dou oito segundos pra lançar uma dose pro peito Ardendo em sentimento E de trevo a trevo ir até o final da cidade Atrás de uns corpos pra matar a saudade É hoje que eu bagunço as avenida É hoje que eu te arranco da minha vida É hoje que eu estouro os falantes Ouvindo o fim do mijeca e colecionando amante É hoje que eu bagunço as avenida É hoje que eu bagunço as avenida É hoje que eu te arranco da minha vida É hoje que eu estouro os falantes Ouvindo o fim do mijeca e colecionando amante Quinta cavalgada da comitiva 20 Lassar Dia oito de julho, dois mil e dezessete Aí é Roseta! O cotovelo já tá calejado Tô bebendo dobrado Liguei o carro, puxei um cigarro Pensa num dia embaçado Só me faltava encontrar ela Garrada com o outro Tá aí o pesadelo tá completo O sofrimento é certo Eu tô perdendo o jogo DJ Robson Caetano Pra valer É hoje que eu bagunço as avenida É hoje que eu te arranco da minha vida É hoje que eu estouro os falantes Ouvindo o fim do mijeca e colecionando amante É hoje que eu bagunço as avenida É hoje que eu te arranco da minha vida É hoje que eu estouro os falantes Ouvindo o fim do mijeca e colecionando amante É hoje que eu bagunço as avenida É hoje que eu estouro os falantes, ouvindo o fim do mijeca e colecionando amante É hoje que eu bagunço as avenida, é hoje que eu te arranco da minha vida É hoje que eu estouro os falantes, ouvindo os chapadex e colecionando amante É hoje Você cismou comigo, disse que vai embora só pra me fazer chorar Tá esperando o que? Não posso te prender, nem te obrigar a me amar Não pense que eu vou fazer de tudo pra te segurar Quando não quer dois corações não podem se amar Se for embora não precisa mais voltar Se acha que eu vou chorar, sofrer a falta do seu Vou ou não, leva tudo, só não leva o meu kit solidão Se acha que eu vou sofrer, vou ou não Deixa o corpo, minhas pingue, meu pendrive de modão Se acha que eu vou chorar, sofrer a falta do seu Vou ou não, leva tudo, só não leva o meu kit solidão Se acha que eu vou sofrer, vou ou não Deixa o corpo, minhas pingue, meu pendrive de modão Ô frangolino, fala pra essas mulheres, deixa mais dois copos Que quem tá trazendo o pendrive de modão, serão de cristiano É mulher de valião DJ Robson caidando pra valer Não pense que eu vou fazer de tudo pra te segurar Quando não quer dois corações não pode se amar Se for embora não precisa mais voltar Se acha que eu vou chorar, sofrer a falta do seu Vou ou não, leva tudo, só não leva o meu kit solidão Se acha que eu vou sofrer, vou ou não Deixa o corpo, minhas pingue, meu pendrive de modão Se acha que eu vou chorar, sofrer a falta do seu Vou ou não, leva tudo, só não leva o meu kit solidão Se acha que eu vou sofrer, vou ou não Deixa o corpo, minhas pingue, meu pendrive de modão Se acha que eu vou chorar, sofrer a falta do seu Vou ou não, leva tudo, só não leva o meu kit solidão Se acha que eu vou sofrer, vou ou não Deixa o corpo, minhas pingue, meu pendrive de modão E tomara que esse pendrive de modão E tem os eventos de chão, e boiões de mariano Foi no doce, companheiros, meus irmãos Camitiva 20 La Sá, cada ano que passa, mais bruta e ponto final E na vaqueja dá pro bar E na boiada eu sou carrasco No isque, heavy boo e o moço cheio de dinheiro Galera ficadora na balada do vaqueiro Mandei lavar meu carro, regular meu paredão Separei meus cavalos, quarto de milhalazão Peguei a minha cela, esfora, louva e chicote Coloquei os cavalos lá em cima do rebote Já comprei a bebida, convidei a mulherada Chegou fim de semana Quem vai pra balada do vaqueiro, solta o brilho que eu quero E na boiada eu sou carrasco O isque, heavy boo e o moço cheio de dinheiro E na vaqueja dá pro bar No papar, no banteiga e na boiada Eu sou carrasco, na câmbio eu sou cruel O isque, heavy boo e o moço cheio de dinheiro Galera ficadora na balada do vaqueiro DJ Robson Cardano Que balança o Brasil Mandei lavar meu carro, regular meu paredão Separei meus cavalos, quarto de milhalazão Peguei a minha cela, esfora, louva e chicote Coloquei os cavalos lá em cima do rebote Já comprei a bebida, convidei a mulherada Chegou fim de semana Eu vou partir pra vaquejada E da vaquejada pro bar Do papar, no banteiga e na boiada Eu sou carrasco, na câmbio eu sou cruel O isque, heavy boo e o moço cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro E da vaquejada pro bar Do papar, no banteiga e na boiada Eu sou carrasco, na câmbio eu sou cruel O isque, heavy boo e o moço cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro Quinta Cavalgada da Comitiva Vinte Lassar, dia 8 de julho de 2017 Estava tudo planejado, os móveis, o bife da festa e a lista de convidados Comprei tudo do mais caro, fiz curso de noivo, mas não vai servir pra nada Desculpe o linguajar, mas ela foi uma safada Oh, seu padre, só vim fazer um esclarecimento, não vai ter mais casamento Se acredita que ela fez isso comigo, ontem me chamou de amor e hoje cedo me largou Oh, seu padre, só vim fazer um esclarecimento, não vai ter mais casamento Mas só pra não aumentar o prejuízo, nós desce tudo lá pra casa Vamos beber que a festa de todo jeito tá paga DJ Robson Caetano, vixi, aí é bonito Tava tudo planejado, os móveis, o bife da festa e a lista de convidados Comprei tudo do mais caro, fiz curso de noivo, mas não vai servir pra nada Desculpe o linguajar, mas ela foi uma safada Só vim fazer um esclarecimento, não vai ter mais casamento Se acredita que ela fez isso comigo, ontem me chamou de amor e hoje cedo me largou Oh, seu padre, só vim fazer um esclarecimento, não vai ter mais casamento Mas só pra não aumentar o prejuízo, nós desce tudo lá pra casa Vamos beber que a festa de todo jeito Oh, seu padre, só vim fazer um esclarecimento, não vai ter mais casamento Se acredita que ela fez isso comigo, ontem me chamou de amor e hoje cedo me largou Oh, seu padre, só vim fazer um esclarecimento, não vai ter mais casamento Mas só pra não aumentar o prejuízo, nós desce tudo lá pra casa Vamos beber que a festa de todo jeito tá paga Eu quero ver minha roupa Não vou, não vou, não vou, nem que eu me chamo de amor Vem que, eu já digo, se intriga, mulher mesmo se ligada Vamos aqui Aí é Roseta Quinta cavalgada da comitiva Ventilassar, dia 8 de julho 2017 Dia de semana eu fico em casa esquematizando como vai ser a parra Entro no WhatsApp e convido as amigas De pau no paredão A festa é ser garantida Tô tudo só no carro, mano, roda é pra tocar Hoje na minha festa só vai ter hoje, pá Quero uma mesa grande, muita mulher do meu lado Hoje alguém me segure Quem tá me espantanando o casal? Não vou mais beber Não vou mais beber DJ Robson Caetano Falar com o pai Veja, amigo, se intriga, mulher mesmo se ligada Não vou mais beber Não vou mais beber Não vou mais beber Deixa ali pra barra Vem que, minha família briga E meus amigos se intrigam A mulher mesmo se ligada Vem que, seu amor 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 Dia de semana eu fico em casa esquematizando como vai ser a parra Entro no matrizal e convido as amigas Lembrando o paredão pra festa sem garantir Tô tudo som do carro, mano, volta é pra tocar Hoje na minha festa só vai ter erro de par Quero uma mesa grande, vou estar molhando meu lado Hoje alguém me segure que eu tô desmantelado Não vou parar de beber, não vou Vem que minha família brigue, meus amigos se intrigam Mulher me expulsir de casa Não vou deixar de ir pra farra Vem que minha família brigue, meus amigos se intrigam Mulher me expulsir de casa Se expulsar eu arranjo outro novo dia, papai Sala, meu bar Cuxa e bota a estralar Quinta cavalgada da comitiva Vinte Laçar Dia 8 de julho 2017 Nós é bom, mas não é bombom É papai, mas não é noel É romântico, safado, carinhoso e até fiel É o que você quiser, só não pode abusar Que pra ser minha mulher, tu tem que se preparar Nós faz rimar, não é palhaço Nós brincar, mas não é criança Nós dá nó, mas não dá laço Nós não toca, mas tu dança E nesse jogo da vida, não jogamos pra perder Antes mesmo da partida, é plano A e plano B Então vem, mas baixa a bola Vem chegando na humildade Ou se não, tu se enrola e pode chorar mais tarde Professor da malandragem Professor da malandragem Tu estuda na escola onde fizemos faculdade Professor da malandragem Ronaldinho, safadão e com Denis é sem massagem Professor da malandragem Professor da malandragem Tu estuda na escola onde fizemos faculdade Professor da malandragem Professor da malandragem Ronaldinho, safadão e com Denis é sem massagem Bora Denis Bora Denis Bora mais e dez Olha quem tá chegando aí Ei safadão Agora formou hein Vamos que vamos Safadão Denis e Ronaldinho É o trio da malandragem Mas é bom, mas não é bombom É papai, mas não é noel É romântico, safado, carinhoso, até fiel É o que você quiser Só não pode abusar Que pra ser minha mulher Tu tem que se preparar Nós faz rir, mas não é palhaço Nós brincar, mas não é criança Nós dá nó, mas não dá laço Nós não toca, mas tu dança E nesse jogo da vida Não jogamos pra perder Antes mesmo da partida É plano A e plano B Então vem mais baixa bola Vem chegando na verdade DJ Robson Caetano pra valer Professor da malandragem Professor da malandragem Tu estuda na escola onde fizemos faculdade Professor da malandragem Professor da malandragem Ronaldinho Safadão e com Denis é sem massagem Professor da malandragem Tu estuda na escola onde fizemos faculdade Professor da malandragem Professor da malandragem Ronaldinho Safadão e com Denis é sem massagem Aqui é sem massagem Aqui é sem massagem, velho Também com trio desse Também com trio desse Atura Professor da malandragem Professor da malandragem Tu estuda na escola onde fizemos faculdade Professor da malandragem Professor da malandragem Professor da malandragem Professor da malandragem Ronaldinho Safadão e com Denis é sem massagem Comitiva 20 laçar Cada ano que passa Mais bruta Mais bruta E ponto final Comitiva 20 laçar Comitiva 20 laçar 2017 vem com tudo Coração tá gelado A maldade na mente Vários falam a verdade Mas tu gosta de quem mente O certo te sufoca O prazer tá no erro Tu não consegue me esquecer Isso te causa um desespero Não sou Jorge Matheus pra sossegar Vivo naquele pique Tô namorando a Budweiser Sou amante das call beats Quero que se exploda Se o país tá em crise Desce uma, desce duas Desce três e desce quatro Aproveita o G Que o pai tá fácil Namorando a Budweiser Amante das call beats Quero que se exploda Se o país tá em crise Desce uma, desce duas Desce três e desce quatro Aproveita o G Que o Denis tá fácil PH tá fácil Que o pai tá fácil Coração tá gelado A maldade na mente Vários falam a verdade Mas tu gosta De quem mente O certo te sufoca O prazer tá no erro Tu não consegue me esquecer Isso te causa um desespero Não sou Jorge Matheus pra sossegar PJ Robson Caetano Pra valer Tô namorando a Budweiser Tô namorando a Budweiser Sou amante das call beats Quero que se exploda Se o país tá em crise Desce uma, desce duas Desce três e desce quatro Aproveita o G Que o Denis tá fácil PH tá fácil Que o pai tá fácil Comitiva 20 laçar Cada ano que passa Mais bruta E ponto final Tô namorando a Budweiser Tô namorando a Budweiser Tô namorando a Budweiser Ô tá Mal no Joelho E vai tremendo a bunda Um, 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 um Bunda Um, 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 uh Vai tremendo a bunda Bum, 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 bum Vai tremendo a bunda Bum, 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 bum Beh, executing Ô bonde do Tatee Ela não precisa de player Porque já vive no automático Pensa que eu não sei Mas ela muito problemática Bem que eu avisei Essa cintura de elástico merece replay E eu acho isso fantástico Já disse que amei Automaticamente Quando ela escuta Já quer embrasar Ela fica maluca Automaticamente Quando ela escuta Já quer embrasar Ela fica maluca Quinta cavalgada da comitiva Vem te laçar Dia 8 de julho 2017 Aí é Roseta Tamo chegando Automaticamente Quando ela escuta Já quer embrasar Ela fica maluca Automaticamente Quando ela escuta Já quer embrasar Ela fica maluca Bota a mão no joelho E vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda Ei, é o bonde do Teitei Ela não precisa de play porque já vive no automático Pensa que eu não sei, mas foi um tanto problemático Bem que eu avisei Essa cintura de elástico merece replay E eu acho isso... Alô, Robson Caetano, toca lá! Automaticamente, quando ela escuta Já quer embrazar, ela fica maluca Automaticamente, quando ela escuta Já quer embrazar, ela fica maluca Fala galera! Aqui quem grita com vocês é o DJ Robson Caetano! Alô, comitiva 20 laçada! Ô DJ, tá bebo? Tá roubando a brisa, pô! Então solta de novo pra nós, Brasil! Muito obrigado mais uma vez pela confiança em nosso trabalho! Segura a som zero aí! Opa! Epa! Epa! Uiu! Tamo junto! Se junto, tô com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega com a tua baba Depois de os cortes, ela ficou animada Caralho! Depois de os cortes, ela ficou animada Fiquei sabendo que você é malcriada Entra para Já pode ficar pelada Não repara E a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som, ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí Mas aproveitando que o esquentar é a que vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Quinta cavalgada da comitiva 20 laçada Dia 8 de julho, 2017 Vem junto com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega com a tua baba Depois de os cortes, ela ficou animada Fiquei sabendo que você é malcriada Entra para Já pode ficar pelada Não repara Minha casa tá bagunçada Se tá travada no meu som, ela destrava Ainda mais que você tem cara Ainda mais que você é uma danada Pode ficar pelada Minha casa tá bagunçada Se tá travada no meu som, ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí Mas aproveitando que o esquentar é a que vai embrazando 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 Sabe o que faltou? Faltou uma catuaba de verdade pra embrazade Como é que eu quero falar da catuaba se eu não tô bebendo?